...marcadores, um que é o Omar Pérez e dois atacantes. Sempre tem saída, mas sempre tem resguardo. E acho que isso aí facilita a vida do Diego. E outra coisa, em Lisandro Lopes, ele tem, embora se ridicularize isso, na bola defensiva, quando houver pressão do adversário, o Lisandro Lopes fez muito bem isso contra o Atlético Mineiro. Imagino que ele tenha isso em mente também, não é, Matheus? É verdade, é que isso foi muito treinado ontem. Nessa participação do Lisandro Lopes na bola parada, o que acontecia? Tinha os quatro jogadores de marcação, o William, o Alan Costa, o Juan e o Hernando. Aí o Valdívia cruzava da esquerda, o da Alessandro da direita, e o Lisandro Lopes participava também desse trabalho de bola parada. Então, chamou a atenção essa participação do argentino também no sistema defensivo. Tem essa preocupação do técnico Diego Agui. Ontem, por exemplo, eu conversei com o Vargas, ex-jogador do Internacional Campeão do Mundo em 2006, e é jogador do Grêmio também, estava no treinamento do Inter e ele falou isso. Olha, tem que tomar cuidado com o Omar Pérez na bola parada, na falta, nos escanteios, e com a velocidade do Morelo. São as armas do Santa Fé para o jogo desta quarta-feira aqui em Bogotá. Uma situação, Meneghete, que foi discutida foi em relação a Nilmar e Lisandro Lopes. O Nilmar volta de lesão agora, ele que teve a última partida no Campeonato Gaúcho, na decisão do estádio Beira Rio, e agora está à disposição depois de 17 dias. O técnico Diego Agui responde a importância do retorno do Nilmar, mais essa opção que ele tem aí para o time do Internacional. Absolutamente, Nilmar é um dos grandes jogadores que tem no Internacional, que tenho a sorte de ter, e ele está pronto para começar ou para entrar, para ser uma alternativa. Só uma pequena correção, Matheus, o Vargas que jogou no Grêmio é o chileno, né? É atacante. É atacante. Eu acho que o fuso horário te atrapalhou um pouquinho. O Vargas jogou aquele Vargas que jogou no Boca Juniors, por exemplo, e jogou no Internacional, é o colombiano que hoje joga aí no Milionários. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o bastidor, o bastidor do Internacional, se você conseguiu descobrir se há algo que a gente não tenha enxergado aqui em Porto Alegre para que o Vitinho e o Anderson não tenham acompanhado a delegação aí para a Colômbia. É, a opção do técnico Diego Agui, né, Meneghete? Ele vem trabalhando essa situação de time do Campeonato Brasileiro, time da Libertadores da América, e mais uma vez utiliza essa estratégia aqui. A gente, eu conversei com vocês aquela vez lá no Chile, e também foi questionado essa situação. Olha, o Anderson e o Vitinho fora mais uma vez. É pura opção do técnico Diego Agui, opção técnica, mais uma vez os dois jogadores de fora. O Rafael Moura também está de fora da delegação para o jogo de hoje. As novidades foram Alisson Farias e Taiberson. O Agui falou que queria ver a partida contra o Havaí para tomar algumas decisões de quem poderia viajar. Ele observou e na avaliação dele, Anderson e Vitinho, para este momento da Libertadores, pelo menos não servem para ficar até no banco de reservas, coloca Taiberson e Alisson Farias como opção, pelo menos nesse momento. A diferença em cima do que fala o Matheus é que agora os dois jogadores tiveram uma partida interessante contra o Havaí, o Vitinho fez o gol da vitória, então por isso nos causou surpresa, né? Tem um jogador que não tem mídia, não tem grande mídia, não aparece muito assim, até nas nossas opiniões, é uma meia-culpa que a gente tem que fazer, mas que é um jogador que toda vez que entra... Alisson Farias. É, está demonstrando que é bom o jogador. Mas a gente tem falado nisso aí, a gente tem falado na dimensão que ele tem entrado. É, mas é muito bem. Eu posso falar o Alisson Farias agora? Não, 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 é que você vê que o Diego Agui está sempre... O Fabrício foi candidato a essa condição, né? É que o Diego Agui está sempre escolhendo o Alisson Farias. Teve uma chance que o Alisson Farias não aproveitou. Ele entrou contra o atleto paraense, entrou muito bem mesmo naquela goleada. Então, eu vou dizer, a minha crítica pontual nesse aspecto é levar o Taiberson e deixar o Vitinho para o Panetta. É, isso aí. Aí eu... Pontual, pontual. Eu só queria saber do Matheus rapidinho, não sei se o Matheus... Provavelmente não teve condição de acompanhar um treino do Santa Fé, né? Porque ele chegou junto com a delegação do Inter, viu esse treinamento do Inter no El Campim. Mas o Omar Pérez que você falou inicialmente, Matheus... Eu me lembro do Omar Pérez há dois anos já, quando eliminou o Grêmio numa Libertadores. Já veterano, com muita bola no pé, né? Ele distribui o jogo e tal. Só que já um pouco acima do peso e tal. Aquele jogador que tem uma dificuldade de movimentação, de mobilidade. Ele ainda é a referência do time? É o ídolo máximo aí do Santa Fé? Ah, todas as capas dos jornais colocam o Omar Pérez como principal destaque, a referência e o principal jogador do Santa Fé. Ele até chegou a preocupar no início da semana pelo desgaste muscular, pela sequência de jogos que ele teve. Ele atuou no domingo, por exemplo, contra o Milionários. Chegou a preocupar um pouco, mas treinou normalmente ontem, fica à disposição. É o capitão do time, é a referência, é o jogador mais experiente dessa equipe, é o bola da vez aí do Santa Fé, mesmo com a idade e tudo mais. É o principal jogador, não tenho dúvida disso. E é o jogador mais querido pelos torcedores também do Santa Fé. Grande abraço, Matheus Trindade, aí em Bogotá. Eu tenho certeza que foi um prazer incomensurável para você participar conosco de Os Donos da Bola. E aproveite esse dia de folga aí na Colômbia. Tem até um joguinho hoje à noite para você conferir, viu? Ah, com certeza, é sempre bom aprender com vocês também, não tenho dúvida disso. Ah, tá aí a sensação rápida. Um abraço, Matheus. Valeu, um abraço. A cidade é uma grande figura e é pegadora, hein? Opa! A Colômbia também trabalha muito nesse sentido. Como é que você chama aí? O abacate salgado mesmo é... O que é? O abacate salgado. Que é mexicano, né? O guacamole. Sim, o guacamole, que os colombianos comem muito, tem muito lá, é um prato muito bom, cara. A gente falou rapidinho do Fabian Vargas, né, que é o colombiano. Isso, entrou no Mundial. Esse rapaz, pois é, esse rapaz pouco é falado na decisão contra o Barcelona, porque muitos falam do Jarle, do Gabiru que fez o gol. E jogou bem, jogou bem. Cara, o Vargas, o Vargas era um baita jogador. E ainda, ainda tá jogando no milionário, alto nível e tal, é referência do time. 5 para 36 anos, né? Nessa faixa. Ele entrou no lugar do Alex, né? Isso, exatamente. Ela mudou o esquema. E o Gabiru entrou no lugar do Fernandão, que sentiu o queimbra. Gabiru, hein? Eu queria fazer um pequeno debate aqui sobre Nilmar e Lisandro Lopes. Eu queria começar com o Ribeiro Neto, que é um pouco quadrinho e tem uma intensidade amorosa pelo Nilmar, na mesma proporção que rejeita o do Alessandro. Então, eu queria que você falasse sobre... Se você começaria, por exemplo, que acha que o Nilmar deveria começar o jogo, mesmo que venha de 17 dias de parada. Só, só, antes do... Foram campeões juntos em 2008. Vê só como esses caras são duradouros... Não, o Nilmar e o D'Alessandro. Vê como são duradouros no futebol. Com o Alex. Com o Alex. Desculpa aí. Assim, ó. E por que eu acho que o Nilmar deveria começar a partida? Embora eu não esteja tão apavorado como eu estive em outras oportunidades. Primeiro, porque o Nilmar está à disposição, né? Que nunca aconteceu. Exatamente porque eu acho que o Santa Fé pode dar espaços generosos. E aí, o Inter pode sentir a ausência da velocidade, da habilidade, da combinação de jogadas, assim, que o Nilmar proporciona ao time do Internacional. Ah, ele tem só 45 minutos. Então, que ele comece jogando. Provavelmente, o Lisandro Lopes seja mais útil até do que o Nilmar, ele jogando depois. Sabe por quê? Porque o Nilmar, o Nilmar é, se for preservado, ele vai entrar numa situação difícil, né? Ele só vai entrar se o Inter não estiver bem. Só que se o Inter não estiver bem, não vai ter campo de jogo pra ele. Porque se o Santa Fé tiver em vontade, o Santa Fé não vai se jogar. E aí, o Nilmar não vai conseguir jogar. Mas, primeiro, a gente pode ter um primeiro tempo de 0 a 0, de 1 a 1, e o Santa Fé ir pra cima e ter espaço. É só dar uma ataca, classificação lá. Que eu acho outra coisa, tá? Que eu acho que o Aguirre acerta com o Lisandro. Eu tô positivamente impressionado com o Lisandro Lopes, por uma característica. Além da qualidade dele, em que pese eu saiba que o Nilmar tem mais qualidade técnica que o Lisandro Lopes. Ele fez dois gols de puro oportunismo. Tudo bem que uma tabelinha de argentinos, o Edátulo e o Lisandro Lopes no Beira Rio, mas lá ele fez um gol de puro oportunismo, de força e de habilidade, quando ele deixou o Vítor caído no chão, pra chutar no cantinho. E teve gente que disse que ele errou o chute. Ele brigou pra bola. Não, é muita observação. Ele é um brigador, ele é um pelhador. É uma observação completamente equivocada, porque ele se livra dos dois zagueiros com o braço e com a perna, ele já tá pensando em desviado. O Interacional tem dois atacantes, vamos dizer assim, dois atacantes que jogariam em qualquer equipe do futebol brasileiro. Verdade. Não tem reserva de ninguém. Tu pega o Lisandro. Tem o que é o reserva? O Lisandro Lopes. Vai ficar no banco aonde? Ah, talvez do Guerreiro, no Corinthians. Também, mas vai jogar junto, né? É, acho que jogariam juntos. Eu acho assim, tem algumas situações. Primeiro, o crédito ao Diego Aguirre, que contra o Atlético Mineiro fora, deixou ninguém menos que D'Alessandro e Valdívia no banco, pra colocar no segundo tempo. Mas uma estratégia que deu certo, uma estratégia arriscada que deu certo. A Lili ia de três dias antes, uma decisão de campeonato gaúcho desgastante no penal. Eu acho que são algumas situações. O crédito do treinador. Segundo, o Nilmar vem parado há muito tempo. Dezessete dias. Então, deixar ele pra segunda etapa, porque você tem um titular, ou um reserva, ou uma reposição que está dando resposta, me parece muito adequado. Natural, até pra mobilizar o grupo, né, gente? E o Lisandro Lopes, Meneghete, ele é um jogador lapidado a decisões. Eu também tô impressionado positivamente com esse jogador, pela movimentação dele, pela capacidade de definição que ele tem, e pela inteligência tática com que o Lisandro Lopes tem demonstrado. Eu acho assim, claro que Nilmar e Lisandro, eu inicialmente jogaria com o Nilmar, mas eu digo mais, não vou repetir. O Nilmar vai ter que jogar muito pra tirar o Lisandro. Eu acho que o Nilmar vai ter que arrumar o lugar para os dois. Eu acho que não vai entrar no intervalo de jogo. Acho que ele jogou pra jogar os últimos 15, 20 minutos. É, mas eu não sei. Vocês viram a pergunta ali, ó. Qual é a pergunta que está sendo colocada pelo nosso editor-chefe? Nilmar e Lisandro podem jogar juntos? Porque isso pode acontecer. Aqui ele disse que pode. Nós estamos falando de um pelo outro, né? Mas eles podem jogar juntos. Aqui nesse programa ele cantou várias pedras, o Diego Aguirre. E quem guarda isso acaba usando, a gente usa no dia a dia. Ele disse, os laterais brasileiros não têm costume de marcar. Aí perguntei, pode usar um zagueiro na lateral? Ele disse, pode usar um zagueiro na lateral. Lá na frente o Ribeiro perguntou, Lisandro Lopes e Nilmar podem jogar juntos? Ele disse assim, são dois jogadores espetaculares. Isso, isso. Só tem o seguinte, pra botar o Lisandro hoje, junto com o Nilmar, a ficha 1 pra sair do time é o Sacha. Mas ele pode fazer isso durante uma partida. Se o Sacha não der uma resposta adequada, ele bota o Nilmar. O problema é que o Sacha é um cumpridor de tarefas exímio. Ele faz o corredor, ele marca a lateral, ele parte em velocidade, levando o Diego. E na verdade ele arrumou o time aí, né? Ele arrumou o time pelas laterais, né? Com os dois laterais e com o Valdívio e Sacha. Mas atrás também, quando ele teve o Willian e o Jefferson. E se ele tirar um dos dois, porque o Lisandro e o Nilmar, apesar da qualidade, eles não têm essa capacidade de recomposição que tem o Sacha. Então ele precisa pensar o time também num todo, né? Não adianta botar só os melhores. Um jogador importante taticamente já foi o Babanha, né? Que é o Jorge Henrique. Porque é muito jogador importante taticamente. O Valdívio é muito melhor. Cresceu taticamente também. Mas o Valdívio é muito melhor. Mas tu tem o Jorge Henrique no banco, é bom, né? Sim, quer ver? A outra alternativa tática é a mais radical, que é o gringo uruguaio aí, o Nico Freitas. Que foi no Granal. Mas sabe o que é o meu amigo? Foi o mais radical. Não é medo, não é medo. Entrou também com o Atlético. É a minha curiosidade até. Porque, vamos combinar que no jogo contra o Atlético Mineiro lá, o Diego Aguirre nos deu uma bola às costas, né? Porque ninguém imaginou que ele pudesse fazer. Está certo ele, né? Porque ele deu o time só para ti, por acaso. Não, não, mas assim... E aí não surpreende o Lemir do Pouca. Não, tudo bem. Será que ele não está aprontando nada para esse jogo? Será? É o River deu o time. Eu fiquei imaginando assim... O que será? Está muito fácil esse time. Ele deu o dobro dele. Eu estou com o Pouca também que ele possa começar com o Nico Freitas. Não tem mistério nenhum e tal. Será que ele não vai nos pregar uma perda de novo? Mas, gente, olha só. Se ele foi capaz de deixar o D'Alessandro e o Valdívia no banco contra o Atlético Mineiro... Eu não acredito que ele vá colocar o Nico, tá? Embora eu até pense que seria interessante para te proteger um pouco mais... Só que aí tu chama, né? Tu chama o Santa Fé, que é rápido, que estava jogando em casa... Eu acho que esse time que jogou contra o Atlético Mineiro aqui é o ideal. E aí vai ser um dado histórico, né? Vai repetir. Primeira vez que ele vai repetir o time. Eu acho que ele vai jogar para tentar ganhar o jogo. Ou para tentar ganhar ou para tentar empatar com gosto. Agora, vê o Melagate como é difícil o Libertadores. Depois de 53 jogos, o Inter ganhou 13 vezes fora de casa, perdeu 20 e empatou 20. Vê o quanto é difícil o Libertadores. Bom, Zé, uma competição. Em 53 jogos. Foi duas vezes campeão. E foi duas vezes campeão. Perdendo fora de casa. Perdeu para a LD1, empatou com o Libertar. Esse time do Internacional da temporada na Libertadores, nessa Libertadores, é que tem um tropeço fora de casa, que foi a estreia na altitude. O Inter vai ter altitude hoje menor, 2.800 metros e tal. É de ministrar, né? É. Mas existe, né? Ela começa a pesar para um time que já... Que a gente vê que fisicamente, às vezes, chega no finalzinho do jogo. Isso que o Chico falou. Retei a bola, fazer o adversário correr mais. Mas o Inter teve um pecado. Porque depois o Internacional praticamente ganhou a classificação contra o Atlético. Lá onde todo mundo morre. No campo do Ameriquinha Mineiro, que o Ribeiro é fã da camisa. E praticamente confirmou a classificação no Chile, impondo 4 em Laú. Que era um jogo difícil, que o empate estaria de bom tamanho até o Flamengo ter o 4. Então, o Inter sabe jogar fora de casa. Tem jornadas boas fora de casa. Mas também é verdade que o Inter tem mais de 80% de aproveitamento em casa, né? Libertador, senão tem que dar a parte ruim da notícia e a parte boa. O Inter vai decidir em casa. E eu acho que se tomar 2 a 0 lá, que eu acho que não vai acontecer, ainda volta vivo. Se tomar 2 a 0. Mas acho que isso não acontece. É, mas seria um resultado... Aí começa a ouvir alguma voz divina. É, seria um resultado terrível. Acho que ainda está tranquilo. João Batista, Central Band do Esporte. Os torcedores colorados, evidentemente, opinam sobre essa questão do Lisandro ou o Nilmar. Como, por exemplo, o Tony. Está perguntando o seguinte. O problema é sair jogando o Nilmar e o Lisandro. É que o banco de reservas vai ficar sem boas opções ofensivas para o segundo tempo. No caso de hoje, teria só o Tyberson, que na visão dele é fraco. O Adre e o Bruno. É um casal que tem o Facebook compartilhado. Acho que devem jogar juntos quando o Inter precisar de um gol logo no início. Porque o time fica muito faceiro na visão deles. O Marcos está pedindo para tirar o Arangues. Aproveitar que é o momento que tudo está dando certo. Tira o Arangues e coloca a dupla a jogar juntos. Douglas. Só se sair o Sacha. Mas aí cai o esquema na visão dele. O Israel. Não. Nilmar, para mim, é titular. E Lisandro tem que ir para o banco de reservas. Por fim, o Felipe está pedindo para sair. O Eduardo Sacha, no time colorado. E aí joga a dupla Lisandro Lopes e Nilmar Meneghete. Temos um vídeo de um torcedor que acompanhou a delegação do Internacional na viagem para a Colômbia. Quando os jogadores chegaram lá no deslocamento, dentro de um ano...